O que irá acontecer à televisão é que continuará a emitir os seus programas direcionados para esse segmento, vai continuar a gritar para o mundo, mas em 100 pessoas uma vê e em 100 pessoas uma entenda comunicação. Tudo o resto é ruído e o que vai acontecer é que as pessoas não vão ouvir, nem vão seguir, nem vão comprar, nem vão recomendar. E isso as marcas não querem, vão fazer barulho. Por isso é que fazer barulho na televisão é caro, no entanto, o retorno que isso poderá ter é que é importante equacionar e calcular. Até que ponto é que se eu comunicar um produto para uma quantidade de segmento num horário nobre, eu vou captar efetivamente o meu público-alvo? Provavelmente não. Provavelmente estou a deitar dinheiro fora, fazendo publicidade para uma geração que não está a ouvir a minha comunicação. Mas está a ver, está a olhar. Provavelmente até faz o dito zapping e vai ver o que é que está no outro canal. Mas, independentemente de não fazerem o zapping, não quer dizer que a pessoa esteja a ouvir aquilo que está a ser dito e muito menos em interiorizar aquele produto ou aquela marca que esteja a promover-se na televisão. Por isso é que a forma como a televisão terá de se adaptar ao consumidor, terá de ser quase como personalizada a quem está do lado lá. Se eu deixar de personalizar o conteúdo a quem está do lado lá, eu não vou ter ninguém a ouvir. Por mais que eu grite, por mais que eu berre, a minha mensagem não vai chegar ao consumidor.